A CIDADE NO BRASIL 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 Há 3 rails, footman! 取ra já para a passagem! T consenho! Vai! Vai, vai empurrar! 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 Buda! Vai, um enница! Gapanem! 20 mil avançados! 21 mil adversários! Salto! Salto! Tienilo, Stefano! O que é isso? Obrigado. 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 Nosso tempo. Diego. Bracca. Donnie, dimmelo quando non ce la fai eh? Su, su su su. Dai, dai, dai! Veloci. Vai, vai, vai. Vai Davide! Vai Davide! Vai Davide! Vai! Obrigado, Davide. Bravo, Davide. Bravo. Francesco. Nice, baby. Judy. Vai bem. Não, não, não. Não, não. 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 Olha o nosso! Olha o avessário! Olha o avessário! Vai, 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 recupera! Vai, vai, vai! Veloce, veloce! Bravíssimo! Velo! Dai, dai! Deve teres! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! directly Josu E aí Logitar Chiar Veloci, veloci. Cê é um tempo, rischia a mente. Dai! La linha. Não é nada, giota. Aiuto, aiuto, aiuto. Vai, 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 vai. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Dai, 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 dai. Fischiavo, vai. Angelo, dove sei? Bravo, Yuri. Nostra, vai, vai. Dai, veloci. Veloci. Si, vieni, entra. Veloci. Dai, segue. Ei! Mano. Vamos lá. 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 Vamos lá.